A partir de agora está no ar, jornal dia a dia, na Atibaia TV, empresa afiliada a SPTV, transmissão para todo o Brasil, pela Sol TV, canal 56, em parceria com o Jornal G8, Jornal Mais Bragança, Portal Piracaia na Rede, BJP TV, Atibaia TV, há 10 anos, fazendo tudo com você. A gente começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias do dia, te deixando muito bem informado. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho, e agora nós vamos conferir os destaques desta edição. A Lespe aprimora e aprova projeto de lei que regulamenta comércio de cães e gatos. O trio é preso suspeito de roubar caminhão com carga avaliada em 1,5 milhão em rodovia de Jundiaí. O morador de rua é preso em Bragança Paulista suspeito de ter envolvimento em homicídio no município de Socorro. Tudo isso e muito mais agora no dia a dia. Atibaia comemora 359 anos no dia 24 de junho, mas a festa de aniversário começa já na próxima quinta-feira, com shows que acontecem no Centro de Convenções e na Praça da Matriz. Buscando garantir a segurança das festividades, a Prefeitura de Atibaia publicou um decreto que define regras para os locais de comemoração, incluindo o tradicional desfile cívico realizado no dia do aniversário da cidade. O decreto de 11 de junho de 2024 proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos locais de comemoração dos festejos de aniversário, mas que então vinho quente, choconhaque, chope e cerveja estão liberados. Não será permitido vender ou consumir bebidas em recipientes de vidros e os equipamentos de som de qualquer espécie, fixos ou móveis, também não poderão ser utilizados nas vias públicas onde acontecem os eventos da festa de 359 anos da cidade de Atibaia. O decreto proíbe ainda o comércio ambulante na Avenida da Saudade durante o desfile cívico no dia 24 de junho, das 7 às 15 horas. A proibição abrange a venda ambulante de quaisquer tipos de produtos nas vias públicas e locais de comemoração, também valendo para o centro de convenções da meia-noite do dia 20 até às 23h59 do dia 24 de junho. Ainda segundo o decreto, o acesso ao centro de convenções será controlado, sendo permitida a entrada com isopores ou coolers, mas as caixas térmicas devem estar vazias. Bebidas e gelos devem ser levados separadamente para facilitar a revista. Contando com a compreensão e colaboração da população, a Prefeitura esclarece que as restrições estabelecidas buscam beneficiar a coletividade, possibilitando diversão com segurança a todos que desejarem participar das homenagens do aniversário de Atibaia. No palco principal do centro de convenções, a cantora gospel Cassiane abre a programação no dia 20 de junho, às 20h. A festa continua com o pagode de ferrugem. Na sexta-feira, dia 21, Ana Carolina no sábado e o sertanejo Michel Teló no domingo, todos às 21h. No dia do aniversário da cidade, o show da banda Os Paralamas do Sucesso acontece às 20h. A Assembleia Legislativa, a Alespe, aprovou o projeto de lei do governo estadual que garante maior proteção aos animais domésticos. A iniciativa, que recebeu o apoio do deputado Edmir Chedi, aqui de Bragança Paulista, regulamenta a comercialização de cães e gatos, reconhecendo que os animais domésticos possuem natureza biológica e emocional e são passíveis de sofrimento. O deputado Edmir Chedi explicou que um dos pontos fundamentais do projeto de lei é justamente a regulamentação dos criadores de animais domésticos para a venda. Pela proposta elaborada pelo governo estadual, esses criadores deverão estar devidamente registrados, manter um CNPJ ativo e, além disso, dispor de um médico veterinário como técnico responsável. Abre aspas, para se ter uma ideia, os criadores deverão ter alojamentos compatíveis com o tamanho, o porte e a quantidade de animais abrigados. Também terão que seguir todas as medidas sanitárias necessárias para a saúde e o bem-estar dos pets. Por fim e segundo o projeto de lei, todos os animais terão que ser vacinados, microchipados e registrados, afirmou o parlamentar. Edmir Chedi é o autor do projeto de lei nº 296-2023, que proíbe a realização de tatuagens e a implantação de piercings em animais. A matéria recebeu parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para este fim de semana, o clima continua ensolarado. Para amanhã, as máximas ficam nos 30 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia e aos 31 em Perdões. As mínimas ficam nos 14 em Atibaia e Piracaia, 13 em Bragança Paulista e aos 16 em Bom Jesus. Amanhã não tem previsão de chuva para nenhuma das cidades da região. Domingo, as temperaturas continuam as mesmas de sábado. As máximas ficam nos 30 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia e aos 31 em Perdões. As mínimas ficam nos 14 em Atibaia e Piracaia, 13 em Bragança Paulista e aos 16 em Bom Jesus. O sistema cantareira não para de cair, registrando nesta sexta-feira 68,7% da sua capacidade total. Mvic Ultragás, sua melhor opção em qualidade, preço e atendimento. Fornecemos GLP para residências, indústrias e comércios, além de água e carvão para Atibaia e toda a região. São 7 unidades de atendimento. Nosso horário de atendimento até as 21 horas é o grande diferencial. Ligue e peça já. Será um prazer ter você como cliente. Vamos agora às notícias policiais. O morador de rua foi preso em Bragança Paulista, suspeito de ter envolvimento em um homicídio no município de Socorro. Na última quarta-feira, durante patrulhamento pela rua São Pedro, a equipe da Guarda Civil Municipal de Bragança Paulista observou uma barraca montada no endereço citado. Considerando as baixas temperaturas e com a intenção de oferecer ajuda aos moradores de rua, a equipe procedeu à abordagem e qualificação do homem. Inicialmente, o indivíduo informou à equipe que não possuía pendências com a justiça. Residia em Jundiaí e estava na cidade para regularizar seu auxílio junto ao Centro Pop, aguardando a abordagem social. No entanto, ao realizar uma verificação mais detalhada, a Guarda Civil Municipal constatou que haviam mandado de busca preventiva contra ele, por homicídio ocorrido na cidade de Socorro em 2018. O homem foi preso e levado para a delegacia de plantão, onde o caso foi registrado. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 57 anos, acusado de tráfico, na noite desta terça-feira, na Rodovia Fernão Dias, em Vargem. Policiais realizavam uma fiscalização de rotina na Praça do Pedágio, em Vargem, quando avistaram um veículo com placas de três corações que estava com o farol apagado. Ao fazer a abordagem, o motorista alegou que pegou o veículo emprestado de um colega para ir até Belo Horizonte visitar a neta, que estava internada. Durante a vistoria ao veículo, os policiais localizaram no porta-malas uma caixa grande e pesada que o acusado alegou ser em fraldas. Os policiais abriram a caixa e constataram se tratar de insumos destinados ao preparo de cocaína, os quais pesaram 21 quilos. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil, autuado em flagrante por tráfico de drogas e apresentado em audiência de custódia. Os insumos foram apreendidos e o veículo foi recolhido ao guincho. Três pessoas foram presas na quarta-feira suspeitas de roubarem um caminhão com uma carga avaliada em R$ 1,5 milhão na rodovia Engenheiro Constanço Sintra, em Jundiaí. A polícia não informou qual a carga era transportada no caminhão, mas disse que um homem foi visto entrando no veículo que estava no acostamento da rodovia enquanto outros dois suspeitos entraram em um outro automóvel que estava logo atrás. Após perceberem a aproximação da polícia, a dupla que dirigiu o carro fugiu. A polícia alcançou o caminhão após acompanhá-lo por alguns quilômetros. O motorista do veículo apresentou diversas versões sobre o caso, mas confessou que o caminhão havia sido roubado e que ele fazia parte de uma organização criminosa da região. A GCM foi acionada e localizou o veículo onde os outros dois suspeitos estavam. Eles também disseram que faziam parte da mesma organização. O motorista do caminhão que havia sido rendido pelos criminosos foi encontrado pouco tempo depois por outra equipe da polícia militar. Informou que havia sido libertado pelos criminosos, mas que havia sido mantido em cárcere privado e ameaçado com duas armas. Ele reconheceu todos os suspeitos. A submetralhadora foi encontrada em um segundo veículo, que segundo a polícia, também estaria envolvido em outros crimes na região. O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais, que vai investigar o crime. A carga foi devolvida à vítima. E o Jornal Dia a Dia desta sexta-feira vai ficando por aqui. Lembrando, se você quiser saber mais notícias e se manter muito bem informado, acesse lá o nosso site atbietv.com.br. Facinho, não é, gente? Então, acesse lá e se se informe, galera. Seja bem informado. E o Jornal Desta Sexta-feira vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. E nos vemos aqui na semana que vem. Um beijo e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri